Ai, é um disse-me-disse, um que fala, outro que fala, formação de lá, formação pra cá. Essa questão só será tratada em janeiro. Pronto, foi o que falou o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, em relação ao futuro técnico da seleção brasileira. Ele ainda completou. Qualquer notícia em contrário, é mentira. Não sei o intuito de fazer isso. Toda essa história começou quando Caio Ribeiro cravou o Mano Menezes como substituto do Tite. Depois, o vice-presidente da CBF sinalizou a possibilidade do Abel Ferreira, confirmou o interesse antigo da instituição pelo Guardiola, ainda teve Dorival Júnior sendo citado nessa história toda. Então chega. Pra esclarecer o assunto, agora é hora de focar na Copa. E em janeiro, a gente pensar no assunto.